Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i3 10ª geração 2020 completo com 8GB de memória DDR4, um SSD NVMe de 256GB mais um HD de 1TB, DVD não tem, apesar dos aparelhos mais novos nem tem DVD, mas até desktop já não tem mais, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual 2.4 e 5G e tela Full HD. Ah, e bateria de polímero de lítio, acho que é só tudo isso, e vocês vão se espantar com o preço também, aliás, todas as máquinas que eu vendo se espantam com o preço, não de caro, de barato. Então, vamos lá começar o vídeo. Ah, e esse processador, incrivelmente, ainda já tem Turbo Boss. Então, vamos lá começar o vídeo. Já que não tem DVD, eu já vou tirar a fonte e testar aqui na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é um Intel Core i3-1005G1, décima geração 1.2 com Turbo Boss, até 3.4. Vou deixar na descrição. 8GB de memória DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB. Vale destacar, você sabe a diferença de um SSD NVMe com um SSD SATA? Então, vou deixar uma foto aí. Pronto. E agora, vamos lá continuar, porque eu vou fazer um teste aqui, ó. Deixar aplicando o teste, até para vocês se surpreenderem depois, ó. Então, vamos deixar fazendo o teste aqui e agora, vamos lá dar uma olhadinha na inicialização do SSD. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSDs, para começar ali a carregar o Windows. Acho que ele está até carregando, né? Começou agora. Para vocês verem e terem ideia, ó, o que um SSD, ainda mais um NVMe, é capaz de fazer na máquina. Aqui é só uma prévia, uma das características do SSD. Aí, ó, já ligou e já está pronto para poder usar. Se ele já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal, tá? Está até testando, olha o SSD ali, ó. Quase 100%. Agora já testou, já. Ele é um quadricor digital. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Vamos lá dar uma olhadinha na câmera dele. Câmera e microfone, tudo funcionando normal. Ah, introduzindo no meio do vídeo, que eu esqueci de mostrar, a bateria do aparelho. Tá aqui, agora que eu estava tirando foto, que eu vi, ó. Esse daqui já mostra o tempo, mas... Tá aqui, ó. Bateria de polímero de lítio, tá? E agora, continue aí com o vídeo. E aí, vamos lá testar a internet. Antes de testar, vamos lá dar uma olhadinha no teste do SSD. Então, olha isso. É para cair o queixo mesmo, né? Com o SSD SATA, é praticamente aí, quatro vezes mais rápido que um SSD rápido, do que um SSD SATA. E basicamente aí, quase umas vinte vezes mais rápido que um HD de disco. E para fechar, com chave de ouro, vamos lá testar o YouTube, já que é Full HD. Até gosto de fazer com a luz apagada. Então, deixa começar o vídeo, pular as propagandas. Será que não vai dar para pular a propaganda? Vou até deixar no mute aqui. É, nem dá para pular a propaganda. Então, deixa eu começar o vídeo. Mais outra propaganda, é incrível. Essa dá para pular. E aí, liberando o vídeo e apagando a luz. Olha que imagem, na Full HD. Dubai, acho que é o que eu mais gosto, porque mistura o contraste de cidade com bastante verde. Apesar de estar em um deserto, tá vendo? E bastante colorido, também. Olha. E fechar. E parar de se empolgar, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele. Está bem conservada. Olha, marca do meu dedo. Se tiver marca, é marca de uso. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar destacando. Se tiver marca de uso, vamos lá para a parte extra. da parte externa. Também dá uma geral. Marca também, se tiver de uso, não está nada diferente do vídeo. Vamos ver o que ele tem, já começando pela finura. aqui a gente tem USB 2.0 e leitor de cartão de memória. Fone de ouvido USB 3.0, 5 pinos na frente, 4 no fundo e tem 2S. Entrada de cabo de rede, HDMI e a fonte. E está aqui a descrição do aparelho, acho que tem até o ano aqui, 2020, vamos lá. 2020, está aqui a descrição do aparelho, se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e claro, vale ressaltar, somente aqui, você ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confiram que está inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, se não esqueça aí também de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.